Oi gente, hoje eu vou trazer aqui para o canal mais uma abertura de caixa, hoje são as caixinhas da Natura Aqui são duas caixinhas, pois foram dois pedidos, eu passei um em um dieto no outro e acabou chegando os dois juntos Aí o primeiro boleto São pedidos do ciclo 12 O primeiro boleto foi parcelado em três vezes de R$254,96 Não quer focar, mas tudo bem E esse aqui, que foi parcelado em três vezes, foi de 174 pontos E esse aqui não foi parcelado, foi somente uma vez De R$340,66 E esse aqui é de 67 pontos Então desde já eu vou pedir para vocês ir deixando o like E se inscreverem no canal que não for descrito Então vamos lá Primeira caixinha aberta Aqui Tem duas caixas de sabonete de macadâmia São todas duas de cliente E aqui mais duas E essas duas aqui, uma de cliente e uma eu pedi para colocar na pronta entrega, pois eu estou sem de macadâmia Caixinha de sabonete de sabonete de erva doce de três unidades Três caixinhas, todas três de cliente Aqui tem um shampoo Aqui tem um shampoo Natura K Faz parte de um kit, esse kit de cliente Aqui é o perfume K, né, do kit Aqui tem um óriso de 100ml, é de cliente Aqui, um desodorante tradicional de 100ml Esse também é kit e é de cliente Aqui é um desodorante miniatura de 25ml do caiaque, aqui um delcorporal de 100ml, tudo do kit, né, de cliente. Aqui é o kit Humor a rigor, de 75ml a colônia, é de cliente esse kit também. Aqui faz parte do kit, né, um desodorante de 25ml. Aqui mais um kit, ah não, esse não faz parte do kit não, me enganei. Esse aqui é um desodorante hidratante, né, 200g do essencial feminino, comprando ele ganhava o refil. Aí é de cliente, esse kit aqui, não é kit, né, é um hidratante, comprando um e ganhava o outro. Aqui agora sim é do kit essencial, de cliente também, aqui é um sabonete perfumado. Aqui, um hidratante de 80ml. E aqui, uma colônia de 100ml. Como eu disse, aquele kit era de cliente, né. Aqui, um Kronos, para mais de 70ml. Esse aqui é o dia, é uma embalagem normal, e é de cliente também. Aqui, um hidratante Eco Maracujá, também de cliente. Aqui, kit de 5 sabonetes em barra, Natura Soul, esse também de cliente. Aqui, revista, ciclo 15. E ciclo 13. Aqui, sacolinha de kit, sacolinha de kit. Aqui, um kit de sacolinhas, né, que eu pedi para a moça que vende junto comigo. Ela pediu, né, o kit de sacolinha. Aqui, um folhetinho digital. Aqui, outra embalagem de kit. Aqui, mais uma embalagem de kit. E aqui, um itenzinho do Crer Pra Ver, né. Eu coloquei para... É bom, né, sempre colocar um item do Crer Pra Ver no pedido, né. Aqui. Pode colocar aqui dentro, né. E dá para... Alguém, né, junto com o presente que a pessoa comprar. E caixinha vazia, esse foi o pedido de mais pontos nesse ano, 74. Agora, vamos para o pedido menor. Deixa eu posicionar melhor vocês aqui. Pronto. 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 Essa é a visão da segunda caixa. Então, vamos lá. Aqui, temos essa necessaire, que eu ganhei ela de brinde. Por causa de ter feito treinamento, eu ganhei, né. Aqui, hidratante natura de algodão. Natura de algodão. Tem dois aqui, né. Se não me engano, era promoção, comprava um, ganhava o outro. Aqui, é de cliente. Aqui, mais dois de cliente também. Deixa eu mostrar aqui, diz logo que tá caindo ali. Uma natura ciclo 14. Uma natura ciclo 15. Duas naturas ciclo 13. Coletinha em natura, agora digital. Aqui, tem um essencial tradicional masculino de 100ml de cliente. Aqui, dois refis de hidratante 400ml de tâmara e canela de cliente. Aqui, mais dois refis de cereja avelã hidratante de cliente também. Aqui, dois refis de hidratante de algodão de cliente também. E agora, amostrinhas. Amostrinha do essencial exclusivo, pelo menino. Amostrinha do essencial tradicional masculino. Amostrinha do meu primeiro humor. Amostrinha do caiaco tradicional. Amostrinha do homem tradicional. Amostrinha do luna. E amostrinhas do hidratante de algodão. Tudo por causa de fazer treinamento, né? E aqui, vem um guia de consultora de beleza, né? E, segunda caixinha vazia. Foi esses meus pedidos. Espero que todos tenham gostado. E se gostarem, já sabem, deixem um like. E se inscrevam no canal, quem não for inscrito. E ativem o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo. E me sigam em todas as minhas redes sociais. Eu deixo sempre o link delas aqui na descrição do vídeo. Eu vou adorar vocês por lá também. E compartilhem esse vídeo para algum amigo ou amiga. Para estar ajudando a crescer o canal. E fiquem todos com Deus. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.